O treinador aqui no Palmeiras não contrata nenhum jogador, não há aqui nenhum filho do treinador, são todos os meus filhos, não há um, são 24 que eu tenho, mais os da base que estão a treinar connosco, são todos os meus filhos, e quem contrata jogadores aqui é o clube, não é o treinador. O treinador quando chega ao clube tem um documento que diz assim, eu gosto de um goleiro assim, eu gosto de um com estas características, tal, 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 eu gosto de um lateral direito com estas características, tal, 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 eu gosto de um centro-abando com estas características, tal, tal, tal. Depois o clube, os dirigentes, é que tem que olhar para, e contratamos, dá para contratar, é caro, é barato, não podemos, é um problema do clube, não é meu. Agora o Murilo, volto a dizer, foi uma descoberta do clube, do scouting, do Barros, como foi proposto, professor, olha, dentro tem aqui este jogador, nós olhamos para o jogador, para o profil do jogador, um jogador jovem, um jogador que se quer afirmar, um jogador que quer aproveitar a oportunidade de se juntar aos melhores, se juntar a um clube vencedor, como é o Palmeiras, e o clube, não foi o Abel, o clube, como foi o Atuesta, como foi o Navarro, como foram todos. É assim que nós fazemos aqui. Por isso é que eu não falo com empresário nenhum. A minha relação com os empresários é zero. Quando ligam para mim, eu disse, nós temos um diretor desportivo. O diretor desportivo sabe aquilo que eu quero, e cada um dentro do clube tem que fazer a sua função. É isso que eu exijo. É cada um dentro do clube tem que dar o melhor de si para servir o clube. E o Murilo foi uma agradável surpresa, mas identificado pelas pessoas do clube, com muito potencial, e o futebol é isto. Não foi só pela oportunidade, ou pelo Luas ter lesionado, o Kusevic, eles têm revezado Kusevic com o Murilo, que, por exemplo, no início teve alguma dificuldade em se adaptar ao sintético, e nós vamos trocando, deixamos o Gomes, que é um jogador que recupera muito bem de jogo para jogo. Não são os jogadores, não são todos iguais. Tem uns que têm uma recuperação mais tardia, por isso é que faz uma diferença tremenda. Vocês não fazem ideia a diferença que faz ter dois dias de recuperação para um jogo ou ter três. Dois dias ou três faz uma diferença brutal. Mas parabéns para ele, ele está a agarrar a oportunidade dele, está a crescer juntamente com a equipa, e esta equipa tem margem para continuar a crescer, e isso vê-se ainda hoje aqui, nas derrotas e nas vitórias, digo-lhes a eles, tenho muito orgulho de ser treinador deles, e hoje tiveram caráter, tiveram personalidade, desde o início jogaram para ganhar, como eu já disse várias vezes, seja onde for, seja contra quem for, quem jogar, jogar para ganhar. Mas não vamos ganhar sempre, como aconteceu com o Goiás, e como aconteceu com o Ceará em casa. E quando o adversário for melhor, eu só tenho que dizer parabéns ao nosso adversário, e seguir em frente, porque é assim com todas as equipas, não é só com o Palmeiras.